A partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta de volta a palavra original. A partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta de volta a palavra original. Capítulo 84, artículo 6, está escrito O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Porque o vale é sinônimo de lutas, tribulações da vida. A Bíblia nos ensina que toda provação, na hora em que está acontecendo, não é nada agradável. Dói, machuca, fere a alma. Mas, depois, podemos ver o resultado. Um crescimento em virtude e em caráter. O salmista admitiu que a sua aflição contribuiu para que ele guardasse a palavra de Deus. Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Enquanto saudade não é uma palavra universal. Só existe em português. Sofrimento é um vocábulo universal. Todos conhecem bem seu significado. Lágrimas significam a mesma coisa para ocidentais e orientais, para brancos, negros e amarelos, ou para crianças, jovens, adultos e idosos. Quando a vida nos machuca e nossos sonhos murcham ou parecem não se realizar, expressamos nossa angústia de diferentes formas. Porém, cada um sabe o poder da dor. Da dor de cabeça, da dor da cólica, da dor de dente, da enfermidade, do desastre, da perda, da separação, da morte, da provação e do sofrimento. Entretanto, quando entramos num vale, muitas vezes não sabemos o porquê dele. gememos, choramos, choramos a dor que ele traz. Mas há um fim útil, um propósito para tudo vale. Provação existencial. Antes de prosseguir, quero que tenhamos em mente o que é um vale. Trata-se de uma depressão alongada entre montes ou no sopé de um monte. Logo, estar no vale é estar na parte mais baixa, é estar vulnerável, suscetível a ataques, é estar numa posição inferior, por estar por baixo, estar por baixo ou estar fragilizado. Estar no vale é estar na provação, é passar por um período difícil. Por outro lado, estar no monte sugere a ideia de estar em posição privilegiada acima de todas as coisas. De lá, enxerga-se tudo de forma diminuta, pequena. Olhando de cima, gente grande parece formiga. Caminhão parece brinquedo de criança. Até problemas e tribulações tornam-se pequenos se vistos do alto de um monte. De cima, toda visão é globalizada. E existe a oportunidade de fazer as escolhas e de azerrar, pois está numa posição privilegiada. Quando estamos por cima, no monte, não tememos que nossas fraquezas sejam expostas, nem que nossas distorções de caráter sejam mostradas. Ou nossa personalidade posta à prova. Afinal, ninguém quer ver, saber ou ter curiosidade de conhecer os defeitos ou fraquezas de quem tem dinheiro. Quem mora no Rio de Janeiro ou já visitou alguns dos pontos turísticos da cidade, quem mora no Rio de Janeiro ou já visitou alguns dos pontos turísticos, da cidade, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Vista Chinesa ou a Pedra Bonita, sabe o que é ter uma visão privilegiada. Não só pela vista panorâmica, mas também pela oportunidade de ver belas casas e mansões, além das maravilhosas praias ao redor desses pontos. Quando alguém está em uma posição elevada, sente-se mais forte, mais seguro, mais protegido. Isso se dá nas diversas áreas da vida, seja no âmbito intelectual, material ou mesmo espiritual. Muitas pessoas, com raras exceções, caem no erro de considerar os que estão por cima como pessoas abençoadas, cheias de graça e de poder. Mas nem sempre isso é verdade. Como diz o ditado popular, as aparências enganam. Quando se encontram em posições privilegiadas, alcançando sucesso e reconhecimento por suas realizações, muitas pessoas tornam-se arrogantes, insensíveis, cínicas, sem misericórdia e sem amor. Isso acontece em todas as camadas e segmentos da sociedade. A Bíblia conta a história de três homens. Um que tinha muitos bens e negócios, emprestou dinheiro a outro, cuja situação era razoavelmente satisfatória. Talvez fosse um pequeno empresário relativamente bem-sucedido. Este, por sua vez, emprestou uma quantia muito menor a outro homem que tinha poucos recursos e provavelmente menos oportunidade na vida. Um dia, o credor de maior poder pediu ao homem de situação média que comparecesse à sua presença e trouxesse o valor que lhe devia. O devedor foi ao encontro, mas estava desprovido de qualquer importância para pagar a dívida. Então pediu, rogou, suplicou e o grande empresário lhe perdoou o que devia. Ele saiu dali feliz e aliviado porque conseguiu mais do que um parcelamento ou adiamento do valor da dívida. Conseguiu o perdão, ficando livre de qualquer compromisso com aquele credor. Ia pelo caminho, talvez planejando, falar para sua esposa, funcionários, acerca do que lhe ocorreu. Então, ele encontrou alguém que lhe devia. Não era uma dívida grande. Agora, na posição de credor, considerando-se superior, começou a oprimir seu devedor, a pôr-lo contra a parede, exigindo o pagamento da dívida de imediato. Mas como Deus é justo e não tem o culpado por inocente, fez com que o credor maior que havia perdoado a dívida tomasse conhecimento do que estava acontecendo. Não satisfeito com a atitude daquele que fora alvo de sua misericórdia, mandou chamá-lo. ao encontrar novamente com ele, disse-lhe, eu lhe perdoei uma grande dívida, uma quantia impagável, porque você não fez o mesmo com aquele que estava te devendo, porque não o perdoou. Volto a exigir que me pague aquilo que você me deve, ou então você não terá paz. Mateus, capítulo 18, do versículo 32 ao 35. Não poucas vezes há pessoas que estão num banquinho de areia e cantam vitória, querem dar a impressão de estar no monte. Por outro lado, há pessoas que não se valem de sua posição privilegiada, não se estribam no poder da influência, nem do dinheiro e nem da posição que ocupam. São elas que um dia passaram pelo vale do fracasso, dos sonhos destruídos, passaram pelo vale, tiveram uma segunda chance. E por causa das provas do vale, porque o aparente fracasso não tomou conta do seu interior, porque não permitiram que as circunstâncias contrárias transformassem-nas em pessoas amargas e críticas, tornaram-se mais humanas, mais compreensivas, com os erros dos outros, mais amantes da vida, mais sensíveis e muito mais gente. Que o Senhor continue vos abençoando. Amém. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto